Fala aí gente, tudo bem? Hoje vamos falar de mais uma banda nova, que olha, pode-se dizer que é um dos grandes nomes do rock no cenário internacional nos últimos anos. Tanto que eles foram escalados para o Lollapalooza, que infelizmente acabou sendo adiada por causa da epidemia do coronavírus, mas o evento foi remarcado para o final do ano, para o começo de dezembro, e eu espero que a banda possa vir, afinal de contas estava ansioso para vê-los no Brasil, já que o som deles é muito bom na minha opinião, é um punk rock atual de primeira linha. Eu tô falando da banda Idols. O Idols é uma banda com cerca de 10 anos de história, mas que começou a lançar discos bem mais recentemente, o primeiro disco deles saiu apenas em 2017, portanto faz só 3 anos que eles lançaram Brutalism, que já fez um relativo sucesso, mas trazia um punk rock um pouco mais cru. Quando em 2018 eles lançam o segundo disco, eles já mostraram uma outra faceta mais trabalhada com letras muito legais, temas muito atuais, falando sobre questões bastante sensíveis para a sociedade atual, como machismo, misoginia, questões de preconceitos com imigrantes, toda aquela questão envolvendo a Inglaterra, a saída do Reino Unido, da União Europeia, né? E eles, como uma banda tipicamente inglesa, se posicionaram aí com essas questões, coisas, o que certamente gerou muita polêmica, mas também é uma verdadeira adoração pela banda, né? Tanto que a gente vê nos shows deles, são verdadeiras catarses, assim, é uma banda que se entrega de verdade, nunca o show deles é igual, cada hora de um jeito, os caras são muito loucos, os caras pulam na plateia, a plateia inveja o palco, é aqueles shows que parecem shows de punk rock da década de 70, da década de 80, né? A banda tem essa pegada, essa levada meio punk, mas ao mesmo tempo atual. O Idols, quando eu escutei a primeira vez, isso foi no ano passado, eu coloquei o último disco que eles tinham lançado, só tem dois até agora, né? E eu botei o mais atual, que tinha saído cerca de um ano antes, mais ou menos, pra escutar. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, meu, que descasso perfeito. Do começo ao fim, todas as músicas são muito boas, em todos os sentidos. Os caras são bons em fazer uma música, como se fazia antigamente, que a música tem início, meio e fim, tem um refrão bem estruturado, que você canta junto, tem grandes ideias também, né? Por trás das letras, né? São inteligentes, né? As rimas e tudo. Então, assim, o Idols, quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, tá aí, tá aí uma banda boa. O primeiro disco deles, o Brutalism, saiu em 2017, ele é um pouco mais cru, né? O primeiro disco, como qualquer maior parte dos primeiros discos, são um pouco mais cruos, depois a banda vai refinando. Claro que existem exceções, né? Agora, o segundo disco já traz uma evolução na musicalidade da banda e isso fica bem claro. Tanto que esse disco já fez um grande sucesso aí em todo mundo, os caras já ganharam prêmios e tal. E isso se refletiu também na crescente popularidade da banda, tanto que os caras foram escalados pra vir aí pro Lollapalooza, o evento acabou sendo adiado. Mas eu acredito que eles vão manter a banda no cast, né? Já que, na minha opinião, era uma das grandes bandas, uma das grandes promessas pra fazer um showsaço no festival e eu espero que isso aconteça quando o festival acontecer agora em dezembro, né? Fora que eles devem fazer outros shows no Brasil, eu espero que façam, porque mais gente merece ver a apresentação do Idols, porque é uma bandaça e isso você pode assistir aí na internet em vários vídeos deles e ver o quanto é legal, além de escutar, é claro, né? Mas já recomendo que ouça os discos, principalmente o segundo, Joys and Act of Resistance. Eles que surgiram lá em Bristol, que é uma cidade ali no sudoeste da Inglaterra, bem pertinho do país de Gales, e por isso tem um sotaque todo característico, né? É muito legal de ouvir o sotaque deles, às vezes até difícil de entender o que eles estão cantando, né? Aí você pega ali e fala, putz, era isso! E isso ainda é mais legal, né? Dá uma característica ainda mais interessante no trabalho deles, torna mais peculiar, né? Eu recomendo muito que vocês conheçam o trabalho da banda Idols, na minha opinião, é a melhor banda de rock, rock'n'roll mesmo, visceral da atualidade, lembra muito os Sturges, por exemplo, né? E outras bandas que vieram depois, do punk rock, do pós-punk, né? Eles fazem uma fusão disso daí tudo, sem soar antigo, sem soar batado, né? O som deles é atual, é moderno, mas com uma levada punk na letra, na música e na atitude, né? Então eu digo, na minha opinião, melhor banda do momento, dividindo ali com os The Struts, que eu gosto muito também, já falei muito sobre eles, mas o The Struts é um pouco mais pop, né? O Idols é uma banda mais rock'n'roll, nesse sentido, assim, da pegada punk rock. Então eu recomendo aí, Idols, qualquer hora que eu faço um vídeo pra falar do The Struts também. Valeu! E aí 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 E aí